Olha, uma jornalista de Teresina denunciou o ex-marido que é sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí por agressões contra ela. Segundo a vítima, foram sete anos suportando os ataques. As imagens foram gravadas por câmeras de monitoramento e revelam a gravidade das agressões sofridas pela jornalista Yara Taíde, enquanto esteve casada com o sargento Gilvan do Corpo de Bombeiros. Após denunciar as agressões de maneira informal, por meio de publicações nas suas redes sociais, a vítima compareceu na manhã desta quinta-feira à casa da mulher brasileira, na zona norte da capital, onde prestou depoimento, formalizou denúncia e agora aguarda uma investigação mais detalhada a respeito da situação. À imprensa, a jornalista relatou detalhes do terror físico e psicológico sofrido durante sete anos, inclusive na frente dos filhos. Uma das primeiras agressões que ele fez contra mim, ele botou a arma na minha boca, ele tinha porte de arma. Só que como ele foi preso já em flagrante, a arma foi recolhida, inclusive o Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí já está renovando para ele voltar à posse de arma. Ele já botou os papais, já está tudo certo, ele já vai pegar a arma de volta, inclusive. Violência psicológica, sempre me colocando para baixo, eu cheguei a pesar 90 quilos de depressão e ansiedade por todos esses anos que eu vivi com ele. E sempre foi assim. A vítima disse que chegou a denunciar o caso ao Corpo de Bombeiros, porém a corporação não teria aberto o procedimento para apurar a violência. Ela, inclusive, chegou a receber ameaças sobre possíveis prejuízos no local de trabalho do ex-marido. E outra coisa, tu esquece que se por acaso eu perder minha farda, eu vou prejudicado, teus filhos vão junto, tu vai junto, hoje tu esquece também isso aí, né? Mas fica à vontade, vai embasada, viu? Porque agora pode virar um feitiço contra o feitiço, vai embasada. Reunido na manhã desta quinta-feira, o alto comando do Corpo de Bombeiros determinou a abertura de uma sindicância para investigar o sargento. A denúncia é considerada grave. Ficou decidido que será aberto um processo para avaliar o comportamento do sargento. A luz do cargo que ele possui e do que ele vem adotando, a conduta que ele vem adotando na sua vivência em sociedade. Principalmente a luz dessa grave acusação de violência doméstica, no sentido de que cabe aos integrantes da segurança pública, mais do que ninguém, zelar pelas leis que estão postas em nosso país. O sargento Gilvan é motorista do Corpo de Bombeiros, com duas viaturas de combate a incêndios. No ano passado, ele foi preso por porte irregular de arma de fogo. Segundo o comandante operacional, a princípio, o sargento não será afastado das funções. A sindicância avalia se o comportamento do militar é adequado ao que se espera de um servidor. O resultado pode ser a absolvição, advertência, suspensão ou demissão. O que é imputado a ele não tem relação com o exercício do serviço. Não é? Poderá. Mas, se quem for fazer o procedimento entender que isso pode prejudicar, fica aberta a possibilidade também de um afastamento do serviço. A gente vai mostrar novamente aqui as imagens que foram reveladas lá na reportagem, que podem ajudar nessa decisão aí da corporação em relação à punição ou não que o sargento vai receber. O momento em que ele, o militar Gilvan Freitas Rodrigues, aplica em um mataleão na frente dos filhos, gente. Na frente dos filhos, tinha uma pessoa segurando as crianças e ele apertando o pescoço da esposa no meio da rua. Você repara que no meio da rua está passando uma moça com uma criança, meio que sem entender a cena. É grotesca, é uma agressão sem precedentes. Há uma mulher, ela pegou ela desprevenida saindo do carro e a criança observando também sem entender nada, as duas crianças observando. Ou seja, uma agressão deliberada no meio da rua, na luz do dia. Então, precisa ser reavaliada também, porque essa mulher sofreu durante sete anos com agressões, agora do ex-marido.